Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma sobremesa de banana com apenas dois ingredientes. Isso mesmo! Vão apenas esses dois ingredientes. É uma sobremesa de forno muito fácil e deliciosa. É só levar para o forno, esperar esfriar, esfriar e já está no ponto para se deliciar com essa delícia de sobremesa. Não é isso, mãe? É uma receitinha muito fácil, rápida. É uma ótima opção para a sobremesa de qualquer dia do final de ano, do meio do ano, do início do ano. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha a gente vai precisar de o quê, Sarinha? Apenas dois ingredientes que são quatro bananas e uma caixinha de leite condensado. Não jogue banana velha fora. Quando sua banana estiver bem madurinha, você também pode fazer essa receita que dá super certo, não é? Isso, mãe! Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! E então, pessoal, voltando, a gente pegou um liquidificador e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Uma caixinha de leite condensado. É uma? É. Aí a gente coloca, pessoal. E também aqui eu já coloquei as bananas, pessoal. Eu já cortei as bananas em rodelinhos, como vocês estão vendo, ó. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar apenas esses dois ingredientes no liquidificador e vamos levar para liquidificar. Coloquei, desculpa esse barulho, coloquei o leite condensado, agora eu estou jogando as bananas. A gente vai liquidificar e já já a gente voltar. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Aqui tem uma forma. Essa forma você pode untar com o que você preferir, com azeite, com óleo, com manteiga ou margarina. A minha está untada com margarina. E aqui a gente vai colocar o que a gente acabou de liquidificar, né, Sarinha? Sim! Apenas dois ingredientes, que foi o quê, Sarinha? As quatro bananas e uma caixinha de leite condensado. Isso mesmo, pessoal! Então, pessoal, a gente colocou nessa forma, como vocês estão vendo. Esse pudim, né? Essa sobremesa, né, Sarinha? É, sim! A gente vai levar em banho-maria. Eu peguei aqui outra forma, como vocês estão vendo, uma forma quadrada. Coloquei essa forma redonda. E aqui a gente vai colocar água, tá? Você coloca uns dois copos de água, natural ou quente. E vai levar para o forno. Então, a gente vai levar para o forno. E quando estiver pronta, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de receita. Então, até já, pessoal! A gente vai deixar no forno em temperatura de 180 graus. Vamos deixar de 30 a 35, no máximo 40 minutos. Então, até já! Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Olha aí! E aí, estão servidos? Meus amores, foi meia hora de forno. O que foi que eu fiz? Depois de 30 minutinhos, eu coloquei o garfo aqui para ver se já estava consistente. Tanto aqui como aqui, tá? Ó, tá vendo? E ele já estava consistente. Esperei esfriar por uns 40 minutinhos. Ele já está bem frio, ó. Bem frio mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Você pega uma faca e vê se ele já está todo assim, ó, soltinho, ó. O meu já está. E agora, a gente vai fazer o quê, Sarinha? Desenformar e tirar um pedaço. Isso mesmo. Então, vamos lá. É um, é dois, é três e... Esse barulhinho foi na forno. Foi, pessoal. Foi bem aqui. Então, ele já ficou aqui pronto. Vocês viram que foi bem rapidinho? Olha como ficou, meus amores. E aí, estão... Lindo, lindo, lindo. Então, servido uma sobremesa com apenas dois ingredientes que você pode servir para sua visita no final de semana, o ano inteiro e o mês inteiro, né, Sarinha? Sim. Na hora que sai do forno, é só esperar esfriar que já está pronto. Não precisa de geladeira, não precisa de congelador, não precisa de nada. Só do forno. Isso mesmo. Então, pessoal, agora chegou o melhor momento, né, Sarinha? Sim. E se você quiser colocar uma calda, pessoal, você pode fazer e colocar, né, Sarinha? Por cima. Mas nem precisa. Mas nem precisa, porque a banana... Porque já fica uma delícia. O leite condensado com banana, uma delícia. Cozido, né? Cozido é assado, aliás. É assado no forno. No forno, em bom. E a banana, quando ela é assada ou cozida, ela fica de um outro sabor excelente, muito delicioso. É um outro sabor quando a banana é assada ou cozida. Não é isso, mãe? Isso mesmo, lembrando, mais uma vez, que ele foi... que eu coloquei essa sobremesa no forno, no banho-maria, tá, pessoal? Em 30 minutos. Não precisa de geladeira. Tirou do forno, é só esperar esfriar. Isso. Agora a gente vai tirar um pedaço. Enquanto eu tiro esse pedaço, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. E aí, meus amores? Estão servidos? E aí, estão servidos? Fica bem consistente. O cheirinho tá maravilhoso de banana. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, o Senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!